Eu estava sentindo muita dor e eu peguei uma bactéria, só uma calma em frente e o médico falou que começou a inflamar pelo lado direito, por causa da bactéria. E aí no momento da oração, meu corpo pegava a boca. E aí ele foi embora e a noite inteira suava, porque ela falou assim, não dá com o pé, porque eu perdi essa criatura. E aí, por essa noite, eu cheguei no quarto e pedi, e falei que eu ia apenhar com o meu filho e curar com o meu irmão. E no outro dia o médico me deu aula, e o médico também tinha sarado, e foi esse meu momento. E aí eu peguei uma bactéria há 30 anos, fui no encontro, foi muito bom, encontrei muito assim nesse encontro. E agora vai para o outro. Tem pessoas que não é legal, o Igor, ele é meu vizinho, mas não é com sério como um filho. Amém. 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 Obrigado.